Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, meus amores, hoje nós vamos estar fazendo este lacinho aqui, olha que gracinha que ele é, né? Eu vi ele lá no canal da Gabi Garay, o nome desse lacinho lá é Xoxo, lacinho, laço Xoxo. Achei bonitinho e resolvi tá trazendo também aqui no canal, tá bom? Olha que fofurinha que ele é, olha. Muito bonitinho aqui no catavento aqui, ó, a basezinha de catavento aqui embaixo. Lá ela faz ele com outras medidazinha, aqui eu vou fazer com outra medida, tá? Vamos lá, então, o passo a passo de hoje vai ser esse lacinho aqui. Então, se você já gostou, deixa o like aí, se inscreva se você não é inscrito ainda no canal, ativa o sininho das notificações para que o YouTube venha tá notificando você cada vídeo que eu venho estar colocando, tá bom? Minhas redes sociais vai estar embaixo na descrição, tá bom? Então, vamos lá, o passo a passo desse lacinho hoje. Olha, gente, vou estar usando aqui quatro pedaços com 17 cm da fita número 5, de 22 mm. Vão ser quatro pedaços, já deixei um ladinho aqui adiantado, já usei dois pedaços nesse ladinho, vou estar usando os outros dois pedaços no outro lado, e para o catavento, nós vamos estar usando um pedaço com 30 cm, 30 cm, tá bom? Para o catavento, fita número 5 também, tá bom? Então, vamos lá. É rapidinho de fazer, sempre eu gosto de deixar um ladinho já adiantado, né? Uma parte já adiantada, para que o vídeo não fique tão longo. Se você tiver dificuldade, você volta um pouquinho o vídeo e vai fazendo, que é a mesma coisa que é um lado, é o outro. Vamos estar selando aqui, unindo as fitas aqui, né? Desse jeito, vamos dobrar aqui ao meio, deixa eu selar mais direitinho. Vamos dobrar aqui ao meio, achar o nosso meio aqui, né? Vamos estar colocando aqui um alfinete, uma agulha aí, para você saber onde é o seu meio, porque não pode marcar. Agora, marcou o meio, marcou o meio, vamos pegar agora, vamos fazer isso. Deixa eu ajeitar aqui a fita assim. Vamos pegar e vamos fazer isso. Você achar aí certinho o seu meio. Você vai trazer aqui a fita, dobrar por cima assim, deixando aqui, ó, certinho aqui, fazendo esse retângulo assim. Pronto, agora aqui nós já podemos tirar o alfinete, era só para nós marcar o meio. Agora, você vai pegar essa fita aqui, vai levar para cá, para a ponta, e essa também levar para a ponta. Desse jeitinho, vamos virar desse jeito. Agora, vamos alinhavar. Vamos alinhavar aqui, deixa assim. Vamos, tá? Um, dois, três, deixa eu selar aqui. O quatro, vamos pegar já a fita no biquinho já. Vamos pegar aqui, ó. Já pegando o biquinho aqui, né? Quatro. Vamos voltar no biquinho aqui de novo, pegando já outra fita lá. Cinco. Um, seis, sete e oito. São oito pontos. Agora, vamos franzir aqui. Vamos aqui, franzir, ajeita. Vamos aqui voltar. Pronto. Vamos estar arrematando aqui agora. Está pronto, assim, o nosso lacinho. Deixa eu selar aqui. Fica desse jeitinho aqui. Vamos pegar a outra parte. Vamos estar unindo aqui. Demora aqui um pouquinho, porque a cola é quente, né? Espera ela secar um pouquinho aqui. Vamos deixar secando aí e vamos fazer aqui o nosso catavento. Você vai fazer muito simples aqui. Você pode fazer ele no gabarito e pode fazer ele assim. Eu vou fazer ele mão livre mesmo aqui, ó. Você vai deixar aqui uma pontinha aqui, mais ou menos, de um centímetro aqui pra cada lado, né? Aí, você pode estar colocando aqui um bico de pata aqui pra te auxiliar. Marcou aqui, ó. Deixar aqui uma pontinha aqui. Deixa eu arrumar aqui direito. Fica assim, ó. Fica um centímetro de pontinha sobrando. Aí, coloca o bico de pato. Coloca outro bico de pato aqui. Vamos estar marcando aqui agora o meio. Você vai trazer aqui certinho aqui. Marcou aqui o meio. Vamos estar alinhavando. Pronto. Muito rápido de ser feito. Fácil. Vou dar uma lojinha aqui. Vou dar uma lojinha aqui. Vou dar uma lojinha aqui, centralizar aqui certinho. Se tiver ficado um pouquinho pra lá, você puxa. Vamos colocar aqui. Desse jeitinho aqui. Vamos estar sobrepondo ele aqui no catavento. Centraliza ele certinho aqui. Desse jeitinho. Vamos estar cortando aqui a pontinha. Ajeita aqui. Agora vamos estar colocando o bico de pato de 5,5 cm aqui. Vamos estar fazendo o acabamento aqui com a fitinha número 2. Vamos estar colocando o bico de pato de 5,5 cm aqui. Vamos estar colocando o bico de pato de 5,5 cm aqui. Desse jeitinho. Olha que gracinha, gente. Agora vamos estar colocando esse pedacinho de manta aqui. Tem 12 fileirinhas por 3. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Ajeito o lacinho. Olha, gente, que gracinha que fica, né? Vou tirar esse fiapo da minha mão aqui. Olha que fofura que fica esse lacinho. Fica muito delicado, muito bonitinho. Gostei dele. E resolvi estar trazendo aqui pra vocês. O tamanho dele, ó, ele fica com 8 centímetros, o lacinho. E a ponta do cataventa, a outra, fica com 9,5. Um tamanho bom. Você pode colocar ele na faixinha também, tá bom? Então, foi isso aí, gente, o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí, tá bom? Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilha nas suas redes sociais. Ajuda, gente, o canal a tá crescendo. Que eu quero tá trazendo muito passo a passo legal aqui pro canal, tá bom? Então, fique com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E nos permitir.